Vó, olha quem eu trouxe pra senhora conhecer. Oi. Ah, oi, João. Tudo bem? Vó. Prazer, tudo bem? Oxi, por que vocês estão agindo como se eu não te conhecesse eu, hein? Vó, esse não é o João, esse aqui é o Rafael. Ah, é o outro já, pia? Ah, muito prazer, pia. Desculpa, Rafael. É que você parece um pouco ainda com o João, né, que era o outro dela. Vamos comer? Vamos? Hum, a comida do senhor é muito gostosa, nossa. Ai, que bom que você gostou, João. Eu também gostava muito da minha comida. E o Rodrigo também. Vó. Uma curiosidade, a Rolane vivia reclamando que o João tinha o piozinho fininho. E ela reclamava também que o Rodrigo tinha um grande demais machucava. É bom que você tenha meio termo, hein, senão ela vai reclamar também.